Salve rapaziada do canal, beleza? Seja bem-vindo a mais um Luzão Então já vale o deixando o seu like, se inscrevendo no canal se você não é inscrito Ative as notificações E rapaziada, a meta desse vídeo é 40 likes, mano A meta desse vídeo é 40 likes, certo? Me segue lá no Instagram também, que é esse que tá aparecendo aí na tela Arroba Tiaguinho0, underline 15, mano E rapaziada, como você já lê aí no título do vídeo Hoje nós não tá fazendo aí o desafio da interesseira, mano Por que eu resolvi trazer isso hoje, mano? Por que rapaziada? Aqui na minha cidade tá tendo... É... como se diz Tá tendo bailão, tá ligado? Bailão, uma festa, mano Pra vocês que não sabem que é bailão, é festa, tá ligado? E aí ó, geral na rua, tá ligado? Um monte de novinha aí rapaziada E hoje nós não vamos tá fazendo esse desafio da interesseira Pra você que não sabe como que funciona o desafio da interesseira É o seguinte Nós primeiro vamos com a motinha velha, tá ligado? Toda horrorosa Pra ver se a mina vai Se ela ir, ela é humilde Se ela não ir, rapaziada Pode sair dela Porque Ela é interesseira, mano Talvez sim, talvez não, tá ligado? Porque depois nós vamos votar com a moto Mil graus, tá ligado? Naquele jeito Eu vou votar com a XJ6, mano Aqui é o desafio da interesseira da XJ6 Então eu vou votar com a XJ6 Tá ligado? E essa mobilete aqui, antes que vocês me perguntem Ela é a do parceiro Marques, tá ligado? Dele não Do filho dele, mano Aí eu vou fazer o seguinte, rapaziada Vou ficar na espera aqui Procurando as novinha, tá ligado? Perguntar se ela quer ir Falar que eu não sou da cidade Se aquilo Vou inventar uma mentira E vou ver se ela vai, rapaziada Segura esse grauzão, mano Ó, do nada Toma Ó o zerinho Então, rapaziada Vai funcionar da seguinte forma Eu primeiro vou com essa moto aqui Tá ligado? Que é a mobiletezinha Se ela ir, rapaziada É porque ela é humilde Se ela não ir Eu vou votar com a XJ6 E ela Se ela aceitar Ela vai ser interessada Tá ligado? Então vamos lá Sem mais enrolações E bora pra pista Atrás das morenas, rapaziada Naquele jeito É, rapaziada Bora ver aqui se tem alguma Novinha por aqui Tá ligado? Passou uma ali, ó Do lado É, bora lá Ó uma aqui, rapaziada Bora ver se ela vai Parar a moto aqui Tá ligado? E vamos Bora ver, né? Cadê ela? E você, moça? Bom dia Boa Tô nervoso, calma É, boa noite É assim, moça É que eu não sou daqui, entendeu? Sou novo aqui na cidade E eu tô com minha motinha ali, ó Ali atrás É uma mobiletezinha Simplesinha Só que eu tô com fome, tá ligado? Eu não sei Um restaurante por aqui Aí eu queria ver se você queria ir com mais eu Não, quero não Pode sair de mim Vai, seu favelado Tu é muito feio Sai daqui, vai Eu não vou andar nessa moto Sua horrorosa, não Calma, moça Eu só queria só te convidar pra dar um rolê Na minha moto Isso e aquilo Não, é, não sai daqui Sai Sai da minha frente, seu favelado Moça É só porque o seu favelado tem uma moto Uma motinha ali Você não vai andar comigo? Não Então tá bom, então, né? Sai daqui Senão eu vou te chamar a polícia Eu vou falar Eu vou gritar que você tá querendo me assaltar Tá bom, Patricinha Vai lá, vai lá Tchau Ixi, rapaziada Não deu certo não Bora logo lá no parceiro Marcos Pega a XJ6 agora, rapaziada Bora lá pra ver se ela vai Se ela aceitar, ela é interesseira, rapaziada Bora lá, bora lá Então, galera Pra você que é novo aqui no canal Tá chegando aqui agora Essa aqui é a minha XJ6, entendeu? Ela tá naquele pique E eu estou vendendo Ah, não Tava vendendo ela, né, rapaziada Mas é o seguinte, mano Essa aqui é a minha XJ6 Pra quem ainda não conhece, certo? E ela tá solcando, família Ela tá muito Tá causando Mano, essa moto tá causando demais, rapaziada Bora logo lá Senão não vai me perder A novinha, tá ligado? A interesseira, mano Vamos lá Ela tava desse lado de cá, né, rapaziada? Vamos ver, né? Olha o grauzão de XJ Ixi, caiu Bora lá, rapaziada Bora lá procurar ela Bora ver se eu acho ela por aqui, né, mano Tem isso ainda Que já tá tarde, rapaziada Rapaziada Olha a novinha aqui, mano Olha a interesseira aqui, ó Mas chega como? Dando aquela acelerada ali Já no pé do ovinho, né? Espera ela aqui, ó Farolzão, rapaziada Deixa eu ver que horas é, mano Você é louco Tá tarde pra porra, mano É... Boa noite, moça Boa noite É, tudo bem? Tudo Sim, e você? É, eu também tô bom, né? E aí, moça? É o seguinte É que eu sou novo aqui na cidade, entendeu? Tô com a minha moto ali É... O que achou dela? Ela é linda Muito linda Ah, ainda bem que você gostou Assim, porque eu queria sair, entendeu? Só que não tem ninguém, velho Eu não conheço nenhum restaurante aqui Que fica aberto 24 horas, entendeu? Sou novo na cidade Aí queria saber se você quer dar um rolê maisinho Ai, eu aceito Então bora lá Vou pegar a moto aqui E você monta na garupa, né? Monta aí Monta aí, moça Bora Vai devagar, tá? Tá, vou devagar Deixa eu interesseir, rapaziada Ai, moça Vai devagar Não vai cair Relaxa, relaxa, moça Você lembra daquele moleque Que tava passando de mobilete Que te chamou pra dar um rolê? Então... Esse cara era... Esse cara Era eu, né? Eu te chamei Você não quis ir E agora porque eu cheguei com a motinha Motinha não Um motão, né? Que é essa XJ6 aqui Você quer ir, né? Então... Ai, moça Você vai me sequestrar? Não, eu vou te sequestrar, não Mas você é muito interesseira, viu? Para, morte Que eu vou descer Nada? Agora você quer descer? Quem manda você ser interesseira? E você tá levando eu pra onde? Ah, peraí que você vai ver o seu, então Peraí Peraí que você vai ver o lugar onde nós vamos Ai, moça Eu vou cair Não, relaxa Você não vai cair, não Peraí Já amanheceu o dia Você tava voltando do bailão Ao invés de você Ir pra sua casa Descansar Né? Você preferiu Você preferiu fazer o quê? Ser interesseira, né? Tá bom Eu vou te abandonar lá na favela Mas nunca você vai ser interesseira Você conhece esse lugar aqui? Não, não conheço É? Bom saber que você não conhece Agora, ó Pra você largar de ser interesseira Vou te abandonar aqui na favela Tá ligado? Mas nunca você vai ser interesseira E nunca mais vai humilhar ninguém Isso aí pra você aprender E não pula, não Se você pular da moto Você vai cair Vai se esbargaçar E eu te deixo aqui Mas nunca você vai fazer isso com ninguém Tá entendido? Não, moço Por favor, moço Eu faço isso com ninguém Não vai Eu vou cair Não vai não Agora desce Vai Desce Desce, porra Da minha moto Sai fora, sua interesseira Vai Rala Interesseira Sai fora Vamos no cortisão Gira aí, ó Interesseira Sai fora Abandonei, rapaziada Na favela, mano Mais tarde eu vou Vim buscar ela, tá ligado? Mais tarde não Daqui a pouco eu vou voltar E vou buscar ela E Claro que eu não vou deixar ela aqui, né Rapaziada Eu vou vir Vou buscar ela E vou levar ela pra casa, né, mano Vou pedir desculpas E vou falar que era pro YouTube Se ela não permitir, tá ligado? A imagem dela Eu pego Coloco só um borrão No rosto dela E já era, rapaziada Vou abastecer aqui O xijotão Que ele tá precisando, né, fim Que é assim, ó Sem conta Cê é louco, família É, rapaziada Deu certo, hein, mano Ó Tava de noite, rapaziada Tava rolando o bailão De noite Ela desde embora, mano Não Ela preferiu ser Interesseira Ainda me esculachou, mano Me humilhou, tá ligado? Depois quando ela viu aqui Um monstro, mano Ó Quando ela viu o xijotão, mano Cê é louco Ela pirou Então, rapaziada O vídeo de hoje foi esse Já deixa o like Se inscreva no canal Ative as notificações E tomo junto, rapaziada Deixa bastante like Nesse vídeo aqui, mano Quarenta likes Eu faço a parte dois Fechou, rapaziada? Esse aqui mesmo Só pra ver se dava certo Se eu conseguia fazer Então O vídeo de hoje foi esse Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau